A gente fala agora sobre saúde, gente. Durante o mês de julho, a Secretaria Municipal de Saúde vai adotar uma medida estratégica de visita à casa de crianças que estão em falta com a imunização. A expectativa é de que os pais e responsáveis façam a atualização da caderneta de vacinação dos filhos. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar busca ativa de 260 crianças que não se vacinaram contra a poliomielite aqui em Três Lagoas. E sobre isso eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberto Azambuja, que vai explicar pra gente sobre essa busca, como que vai ser realizada. Humberto, eu gostaria que você falasse pra gente como que vai funcionar isso, os pais já foram avisados ou isso vai ocorrer a partir de agora? O MEV, que é o Monitoramento de Estratégia de Vacinação, ele é uma estratégia, na verdade, do Ministério da Saúde, ele é do Plano Nacional de Imunização. Então não é somente o município de Três Lagoas que vai estar realizando essa ação, juntamente as crianças elegíveis. É uma ação que vem do Ministério pra que os municípios possam estar cumprindo. Qual o objetivo dessa estratégia? A gente vai estar indo nas casas, dentro do território, pra estar visitando as crianças de seis meses até quatro anos completos, né, menores de cinco anos. Pra verificar a situação vacinal, tanto pra poliomielite, como também para o sarampo. Então pra poli as crianças a partir de seis meses e para o sarampo as crianças a partir de um ano de idade. Pra gente verificar o esquema vacinal, se tá em dia e se eventualmente essa criança não tiver em dia com as vacinas da infância, a gente vai estar aplicando em loco, neste local, neste momento, durante a visita, durante o MEV. Nesse ano, a campanha de vacinação contra a poliomielite atingiu 37% de cobertura vacinal. E essa é um reforço, mais uma estratégia, pra que seja atingida a meta que é de 95%, né? É, o monitoramento é justamente pra ver se essas crianças aderiram à campanha, mas principalmente se essas crianças aderiram à dose de rotina do calendário vacinal dentro desta idade. Então a gente entende que, quando a gente fala em 37%, a gente não atingiu a meta que o Ministério nos coloque de 95% para a cobertura vacinal, que foi a campanha discriminada contra a poliomielite. O MEV, que é o monitoramento, nós temos aí o compromisso, junto ao Ministério da Saúde, de visitar 3% da nossa população dentro dessa faixa etária. Então a gente não vai conseguir resgatar o restante dos 95% com essa visita. Porém, é uma amostragem aleatória, esses lares serão visitados de forma aleatória e verificado a situação vacinal dessa criança. Então, caso não esteja em dia, nós vamos estar sim colocando as doses de rotina em dia, porque a campanha de poliomielite, na verdade, ela já se encerrou no mês de junho. Então agora, no mês de julho, nós temos o mês de julho todo, né, inicia hoje essa estratégia até o dia 31 de julho, para a gente resgatar, pelo monitoramento de estratégia de vacinação, as crianças não vacinadas, né, com as doses básicas do calendário, entre seis meses a quatro anos. Além do MEV, as unidades básicas de saúde já têm um protocolo já de fazer uma busca ativa semanalmente para as crianças que ainda não se vacinaram, que não completaram o esquema de vacinal de qualquer imunizante, né? Sim, exatamente. Os territórios, né, as unidades de saúde são divididas em territórios, esses territórios têm as micro-áreas, que são cobertas por agentes comunitários de saúde. Então a rotina das unidades é estar fazendo uma vez por semana a busca desses faltosos pelo nosso sistema de informação, né, que é o ESUS, através do prontuário eletrônico do cidadão, o PEC, então é puxado ali o relatório de crianças em atraso. Então com isso, com esse relatório em mãos, a unidade de saúde consegue estar indo no loco, procurando essa criança com a ajuda do agente comunitário, para que essa criança venha se vacinar. Quando o Ministério da Saúde coloca que 95% das crianças devem ser vacinadas, isso não é aleatório. Isso é por quê? Porque esse número nos garante a segurança de que a doença não será reintroduzida no nosso território. Quando a gente fala dos números da rotina no município de Três Lagoas até agora, nós estamos aí com uma cobertura de 94% das nossas crianças. Então a gente tem ainda 1% que corre atrás para a rotina. Então a gente espera que a gente encerre esse mês de julho, que é o primeiro semestre, a gente consiga encerrar aí com pelo menos os 95%, que é a segurança para que a gente não tenha a reintrodução da poliomielite aqui no município, aqui no nosso país. Maravilha, Humberto. Muito obrigado pelas informações. A respeito da vacina contra a poliomielite, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.